Qual é, cá para nós, qual é hoje o foco que o Urandir tem, além da 4D? Eu estou sabendo aí de uma 4D, que o Urandir está trazendo novidades aí, mas assim, dentro ainda da BDM Digital, quais são os próximos passos agora, Urandir, para a expansão, que por sinal, eu tenho até um convite a lhe fazer aqui do ar, já já eu faço para você, mas eu quero saber quais os próximos passos do BDM Digital para a expansão e para a total convergência do pessoal com essa novidade tão boa para a gente. Olha, tem um momento muito interessante, porque o nosso próximo foco, nós percebemos que existe uma insegurança, às vezes, quando o mundo das criptomoedas tem suas baixas aí, como agora, o Bitcoin e o Ethereum caíram 30%, 25% e tal, as pessoas ficam assustadas. Para garantir isso, o que nós estamos fazendo? Abrindo também um banco digital, diferente do que já existe aí. Esse banco digital... Muito bem. Nós teremos cartão BDM, débito e crédito, e teremos também novidades em relação à linha de crédito, financiamento, que essas taxas não... Acabar essas taxas abusivas aí, independente se a pessoa está no Serasa ou não, às vezes ela está no Serasa, não tem oportunidade de pegar um empréstimo, um capital de giro em um banco, porque o nome dela está lá com um conto de R$2,10 aí, no Serasa não pode. Nós vamos acabar com isso aí também, nós vamos fazer um filtro muito legal, assim, para ajudar todas as pessoas. Não ajudar não, isso é uma palavra muito pobre, para se dar oportunidade. É verdade, é verdade. É, então, a questão de ajuda já é coisa do passado. Isso, isso. Oportunidade, né, para prosperarmos juntos. Então, esse banco digital, acredito que meiais da semana que vem agora, mais uns 8, 10 dias, já estará disponível para o mundo, já estamos fazendo os testes iniciais dele, abrindo conta, fechando entre nós, né, fazendo pagamentos, tal, tal, Pix, para ver se não vai apresentar nenhuma necessidade de ajuste, né? Isso. E, junto com ele, uma exchange, para fazer a cambiação da moeda criptografada nossa, com o real, com o dólar, com o euro, e qualquer outra moeda digital do mundo, qualquer outra criptomoeda do mundo. Então, nós temos esse pacote pronto para o Brasil e para o mundo. Então, esse espaço nos passa agora, e menos de dois meses estará pronto. Daqui a uma semana que vem, você, todas as pessoas, vai poder também abrir uma conta do nosso banco digital BDM Bank. Olha só, hoje eu opero com seis bancos, três digitais e três físicos. Eu sonho em ter um banco só para dizer, não, esse aqui vai reger as minhas próximas, a minha próxima prosperidade, né, do que ninguém pensa. Porque a questão de esmola, a questão de, vou dizer aqui... Migalhas. É, migalhas, justamente. Até a questão do juros sobre juros, anatocismo que a gente vive. Cara, eu vim reconhecer sobre isso, um dia desse, com um grande colega, agora amigo que eu consegui, o doutor Chiapano. Ele veio falando para todo mundo o que é o anatocismo. Então, a gente vive e sofre, a gente é refém de tanta coisa nesse mundo capitalista, nesse mundo de negócios, né, que só o topo, só o topo consegue viver muito bem e sobejar para a base, né, o que lhe convém. A realidade é essa. Então, eu tive aqui um rapaz aqui, o Ney, o Ney Lima, ele fez uma pergunta aqui, não sei se você consegue ver, mas ele perguntou aqui sobre baleias. Boa tarde. Pergunta aí, a Ura, vi que esse é o seu apelido, né, se existe baleias no BDM digital. Ura, o que é a baleia? São grandes investidores, né, no BDM. Isso. São grandes investidores, são grandes aportes aí, porque as pessoas pedem uma garantia, qual o banco que você está ancorado, qual a garantia que tem, se eu botar isso aí, qual o privilégio que eu vou ter. Sim. Olha só, nós até temos algumas alternativas não tão comuns, como as criptomoedas, justamente para, dependendo do tipo de investimento, de investidor, tá? Então, nós temos sim, e para grandes aportes, para pequenos, tudo, e é sempre assim, com vantagens extraordinárias, porque nós temos várias outras modalidades de multiplicar o patrimônio, de multiplicar, perdemos moedas, tá, claro que entrou reais, com esses reais, se vamos fazer, deixar parar, deixar no banco internacional, não, não vamos perder, tá? Então, nós fazemos a multiplicação dele, com produtos, tá? Então, você é que eu entendi o que ele falou realmente das baleias aí, dos grandes investidores, dessas, ia estar aí, estava vinculada a mineração, olha, futuramente até está, mas quem quiser minerar o BDM hoje consegue? Até consegue, mas o foco nisso não seria isso aí, porque o que nós temos a propor para as pessoas é muito mais grandioso do que você ficar gastando energia para minerar, do que você fazer alguns investimentos e ficar esperando 1% ou 2% ao ano. A questão aqui é muito grande. 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 A questão aqui é muito grande.